Breno, participante do BBB 18, foi um dos competidores mais marcantes da temporada. Uma curiosidade positiva sobre ele é que sua habilidade em competições físicas era notável. Ele se destacou em várias provas ao longo do programa, demonstrando sua força, agilidade e determinação. Além disso, Breno também conquistou admiradores por sua postura tranquila e amigável dentro da casa, ganhando respeito de seus colegas de confinamento e do público.